4 de outubro de 2021, o dia que vai entrar pra história, hein? Bem-vindos, galera, ao nosso vídeo de IBOV, de Ibovespa, nesse dia em que tudo caiu, hein? WhatsApp caiu, Facebook caiu, Instagram caiu, e IBOV não ficou pra trás, hein? Também caiu 2,2%. Temos a intenção, nesse vídeo, de passar pela listagem das ações que são contempladas atualmente no índice IBOV, e discorrer um pouco a respeito dos principais expoentes positivos e negativos desse dia, e na sequência vamos repetir a nossa análise técnica do IBOV e do Ibovespa à vista. Se essa for a sua primeira vez aqui no canal 1 milhão, inscreva-se, ative o sininho de notificações, saiba que aqui todo dia tem vídeo novo sobre Ibovespa, sobre Ibovespa e também sobre ações listadas no índice e análise técnica, estratégias para investimentos de curto e médio prazo. Não fique fora de nossa comunidade, já põe aí nos comentários desse vídeo a sua opinião sobre o IBOV e o Ibovespa, por que tem caído tanto, hein, galera? Bora pro vídeo! Galera, galera, dia 4 de outubro de 2021, estamos no site advfn.com, um mar vermelho nesse dia 4 de outubro de 2021, é o mês de outubro já passando o cartão de visitas, hein? Galera, Ibovespa hoje desvalorizando 2,2%, a 110.393 pontos, chamam a atenção na ponta negativa dentre as ações que mais caíram no Ibovespa hoje, B3SA3 queda de 6,2%, descendo um pouco mais, o que de fato chamou a atenção no dia de hoje foi CVC B3 uma queda de 7%, já fechou a R$ 21,53. Indo mais pra baixo, na ordem alfabética, a gente não pode deixar de pontuar sobre Lame 4, as ações preferenciais de lojas americanas, desvalorizando 7,9%, aí quase 8% nesse dia, e é claro, né, não podemos deixar de pontuar também via 3, de via SA, antiga via varejo, desvalorizando 6,8%. Será que tem ação que terminou o dia valorizando? Galera, vamos falar primeiramente das ações que terminaram o dia empatadas, que já é um bom ganho, hein? Bif3 Minerva SA, as ordinárias de Minerva, acabou no 0x0 no dia de hoje, a R$ 10,61, o mesmo aconteceu com o Itube 4, empatou em R$ 24,46, e aí, continuando, tem sim a ação que valorizou, quem será que valorizou, hein? JBSS3, as ações ordinárias de JBS, valorizando 0,6%, e PETR3, PETR4, a dobradinha de Petrobras, PETR3 valorizando, neste dia, 4 de outubro, 2,4% a R$ 29,37, e PETR4, as preferenciais de Petrobras, valorizando 2,8%, ontem subimos a análise técnica de PETR4, dá uma olhada lá, galera, fizemos algumas observações, hein? comportamento em linha, então, com as nossas observações de ontem. E Taesa, T-A-E-E-11, Ta-E-11 valorizando aí R$ 0,07, 0,2% a R$ 35,96. No mais, galera, tudo queda, todas as ações sofreram queda, umas mais intensas, outras com menos intensidade, mas a coisa está complicada, fruto de uma conjuntura de fatos negativos, não é? E aí, qual a sua opinião a respeito dos rumos do IBOV e do Ibovespa? Nós aqui temos a nossa opinião clara já de algum tempo, hein? Viés de baixa, viés e canal secundário de baixa, no IBOV e no Ibovespa à vista. Aliás, nós vamos, a partir desse momento, colocar a nossa análise técnica que fizemos no dia de ontem, que nós não alteramos no dia de hoje. Tudo está valendo. Só entra mesmo o Kendall de hoje, mas as observações são idênticas do dia de ontem, de domingo de manhã, que nós atualizamos a nossa análise técnica de IBOV e de Ibovespa. E você, qual a sua opinião sobre o IBOV, a direção do Ibovespa, hein? Põe nos comentários enquanto você vai assistindo a análise que subimos ontem e que está mais válida do que nunca, hein, galera? Dia 3 de outubro de 2021, vamos dar uma olhada em IBOV, Ibovespa à vista. Toda semana temos subido vídeo a respeito de análise técnica do Ibovespa, tá? Que tem nos chamado a atenção no médio prazo, tá? O caicai de IBOV não termina nunca pelo jeito, né? Ele vai, faz topos e fundos descendentes e vem pra baixo. Nós temos aqui uma LTB que manda no canal secundário de baixa, temos uma paralela e o preço faz zigue-zague de baixa, tem feito zigue-zague de baixa desde o mês de junho, tá? Detalhes importantes pra vocês. Enquanto a pontuação do IBOV não ultrapassar a LTB, o viés de Ibovespa é de baixa, tá? Aqui na tela temos o Ibovespa diário à vista, tá? Vale lembrar esse fato importante. E outro fato importante, já com relação ao indicador técnico, eu vou chamar a atenção pras bandas de Bollinger, tá? Essas bandas de cor amarela, linhas pretas e uma linha central que é a média móvel aritmética das bandas de Bollinger de 20 períodos, tá? Que funciona também com uma resistência. Interessante que a pontuação do Ibovesp sexta-feira foi 112 mil e 900 pontos, tem que ultrapassar a linha vermelha central pra continuar subindo, hein? A própria linha central das bandas de Bollinger é uma resistência, tá? De 20 períodos. E também aí na sequência tem uma outra resistência que é a própria LTB, que é uma resistência inclinada, mas também importante, drive importante de continuidade de movimentação aqui no sentido de valorização do índice, tá? Então o que que tem acontecido com o Ibovesp à vista? Ele tem feito topos e fundos descendentes dentro do canal secundário de baixa, nada além disso, tá? Tem alvo técnico, será? Bom, tá apontado pra cima, na nossa opinião, o alvo técnico é 115 mil e 100 pontos, tá? Linha preta horizontal e lá em cima nós temos um outro alvo técnico que na nossa opinião é 117 mil e 200 pontos. Mais pra cima tem alvos técnicos mais longínquos, né? 121 mil e 100 pontos e 123 mil num eventual viés de alta, tá? Mas por enquanto o viés é de baixa, é bom deixar claro pra vocês. Mais pra baixo aqui montou um fundo recente em 110 mil pontos e um pouco mais pra baixo 108 mil e 900 pontos, na nossa opinião. Se vier pra baixo, vem buscar aqui 110 mil pontos, tá? Temos na tela também o IFR e o estocástico de 14 períodos. Na minha opinião, o IFR tem sido mais certeiro para indicar as correções terciárias do canal secundário de cor azul, tá? Isso é importante, né? Drive importante de entrada nas ações listadas no índice, né? Aconteceu aqui, ó, quando o IFR tocou o limite de 30, o limite de sobrevenda do Ibovespa à vista, ele corrigiu, foi lá buscar a LTB, depois ele voltou novamente aqui a tocar a linha, pelo menos se aproximar a linha de 30, corrigiu lá pra cima de novo, agora recentemente voltou a fazer essa movimentação no dia 20 de setembro. O que que aconteceu? Tava fora das bandas de Bollinger, tava fora do canal secundário de baixa, né? E aí corrigiu voltando os preços lá próximo à LTB. Agora estão neste momento aqui, com base na última pontuação de sexta-feira, o estocástico e o IFR estão na região neutra, tá? Região neutra aqui, e a pontuação tá na região intermediária do canal, né? Aguardando aí o que que vai acontecer a partir do pregão de segunda-feira. Expectativa é que continue subindo, né? E que vá buscar aqui a LTB. Agora, se romper a LTB por pivô de rompimento, né? Nunca sabemos porque o dinheiro circula no mundo, né? Se chegar investidores aqui na segunda-feira, por exemplo, e tiver o rompimento de LTB, aí a gente vai ter que ter uma atenção muito especial às ações listadas no IBOV, no Ibovespa atual, principalmente as mais correlacionadas com a movimentação do índice, porque essas ações tendem a valorizar bastante se houver a chegada de investimentos estrangeiros, principalmente, tá? É volume de investidores chegando no IBOV, no Ibovespa, aqui no Brasil. Aí sim, tem muita chance das ações listadas nos índices, principalmente algumas que poderemos até falar em próximos vídeos aí, voarem, tá? Vamos dar uma olhadinha agora no volume no OBV? É interessante, hein? nesta análise aqui de início do mês de outubro do Ibovespa do IBOV. Agora nós temos na tela do site investing.com nesta análise de IBOV do início do mês de outubro um tanto quanto interessante a movimentação, viu? Apesar do OBV estar ainda lateralizado no curto prazo e vindo pra baixo com topos descendentes no médio prazo, percebam que a média móvel aritmética de 20 períodos ela tá acelerando, hein? ela tá subindo aqui, ligeiramente subindo, tá? Isso é legal, hein, galera? Porque uma hora vai ter um fim esse canal secundar de baixa e aí a expectativa é que o IBOV volte a valorizar. Será que as proximidades do final de ano as empresas de varejo listadas no índice começam a performar melhor levando nosso índice pra cima? Pode ser, tem os efeitos de commodity também. O fato é que tem melhorado, sim, tá? A média móvel pelo menos tem mostrado isso mas por enquanto esta chegada de volume não reflete ainda na inflexão da pontuação do IBOV pelo menos aqui por enquanto mas a expectativa pode ser que melhore, hein, galera? A gente vai continuar espertos no IBOV, tá? A hora que pintar o pivô de rompimento aqui da LTB a gente vai fazer um vídeo especial e já falando das ações que mais se beneficiarão com esta possibilidade de movimentação no sentido de aumento de volume de IBOV e aumento também de pontuação do IBOV valeu, galera? Fica no nosso combinado então um abraço a vocês até a próxima aí tem muito mais novidades sobre o Ibovespa os vídeos de hoje serão focados nas empresas listadas no índice IBOV porque mês de outubro é mês de reporte do terceiro trimestre de 2021 vamos colocar no próximo vídeo para vocês um calendário com as ações as principais ações listadas no índice IBOV nos próximos vídeos abraço aí até a próxima continuem conosco inscrevam-se no canal compartilhe o conteúdo diário do canal Milhão que nos ajuda bastante e vai ajudar certamente os seus amigos abraço até a próxima tchau tchau